Olha, a gente volta a falar sobre as investigações, médico da Prevent Senior descarta experimentação com pacientes do kit Covid, reportagem de Marcelo Matos. Médico da Prevent Senior justifica erro na divulgação dos resultados do kit Covid. Rodrigo Barbosa Esper garantiu a CPI da Câmara de São Paulo, que apenas analisou dados de 600 pacientes e 1.700 atendimentos e constatou que 5% que tomaram cloroquina e azitromicina evoluíram com menor necessidade de internação. Ele garante que no início da pandemia havia poucas informações e quando se deparou com isso, entendeu que era um dever ético e moral avisar a comunidade médica, garantiu aos vereadores. Rodrigo Barbosa Esper ressalta que houve grande repercussão até internacional e redigiu um artigo, mas o inseriu num código já registrado na Conep, a Comissão Nacional de Ética, em pesquisa. Uma pessoa ética e correta, como eu afirmo que sou, retirei imediatamente qualquer tipo de submissão para a revista científica. Essas explicações foram documentadas em duas cartas enviadas para a Conep, explicando que se tratava-se de um equívoco, que se tratava-se de um equívoco, não tem absolutamente nada a ver o estudo do qual o doutor Rafael Souza era pesquisador da educação, com um relato observacional que jamais, jamais existiu qualquer tipo de experimentação com esses pacientes, jamais. Mas o relator da CPI, o vereador Paulo Frange, resgatou uma reportagem da época na qual o mesmo médico admite a existência de uma pesquisa. Ela pergunta ao senhor, por que o estudo ainda não foi publicado em periódicos científicos? O senhor respondeu, o processo de uma publicação científica pode demorar meses e o caminho perfeito da ciência, infelizmente, não tem a mesma velocidade da pandemia. Em depoimento anterior à CPI, o diretor da Conep, Jorge Venâncio, relatou fortes indícios de fraude no estudo da Prevent Senior. Os resultados da análise chegaram a ser divulgados pelo presidente Jair Bolsonaro em rede social. Rodrigo Barbosa Esper condenou a politização do tema. Afirmo já aqui que eu, Rodrigo Esper, não tenho nenhuma relação com nenhum partido político e nem a Prevent Senior. A CPI da Prevent Senior da Câmara de São Paulo também ouviu outros três médicos da operadora de saúde. A CPI da Prevent Senior da Câmara de São Paulo também ouviu outros três médicos da Câmara de São Paulo.